E aí meus amigos, hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos pesquisar, não vamos pesquisar, não vamos assistir esse vídeo aqui ó, 333, monta um de 3 aí, vamos ver se esse vídeo é cabuloso mesmo aí, vamos lá, deixar aqui, vou aumentar muito não porque, ai meu Deus do céu, não sei o que é esse vídeo, então vamos começar aqui, tá tem som. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Tá acabando já o vídeo? Mano, olha esse som vai, você é louco. Mano, que coisa doentia, cara. Quase acabando. Mano, vou ficar encarando muito isso não, depois eu vou dormir. Mano. Teve uma mensagem ali, peraí. Não, não, não quero aumentar não. Peraí, tem uma mensagem. Ó. Que hora? Vamos voltar. Como é que eu faço pra parar ali? Passa muito rápido. Ah lá, vai, é muito difícil. Ah, tá. Acredito que você não deveria ler. Ler e está procurando aquilo que não tem o domínio. Ler e está procurando... Você é louco, mano Você é louco Você é louco, mano Que vídeo doido Isso aí que é bom Tá Então, galera Eu vou ficar por aqui Quem gostou, não sei Eu só sei que esse vídeo é muito estranho Esse vídeo, nossa, gente Sei lá É curiosidade Ouvi muita gente falando que pra não pesquisar Isso, e eu falei, vou ver Vou ver o que é isso Eu falei, vou gravar também Então, quem gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? E a nós, fui!